Quais são os requisitos para se tornar um mago nos tempos modernos, vamos dizer assim? Vocês sabem que a gente fala muito de magia natural e que os arquétipos é uma ferramenta de magia natural, mas a pragmagia é um conjunto em que você se torna o administrador da sua própria evolução, onde você para de ter somente as outras pessoas como um instrutor e coloca todas elas como um grupo, ou seja, o seu mestre passa a ser um conjunto de conhecimento, o seu mestre passa a ser um grupo de entendimento, ou seja, a sua religião não é mais só uma religião, a sua religião é uma coisa mais ecumênica. O pragmágico ou a pragmagia vai dizer o seguinte, que hoje nas religiões você deve pegar todos os fatores positivos de cada religião e aquilo que estiver em conjunto com todas elas e aliado também à consciência do mago, aí sim ela deve ser aplicada. Por exemplo, se eu vejo que o Islã faz oração, se a outra religião faz oração, faz meditação, contemplação, isso passa a fazer parte do mago, aquilo que é comum. Os dogmas individuais de cada religião nós jogamos fora. Nós não admitimos que tenhamos esses dogmas. Dogmas é aquela questão da qual não pode ser provada e o dogma geralmente de uma religião não é o mesmo de outra. Portanto, quem está certo? O dogma daquela ou o dogma daquela outra? Eu já vi religião se intrometendo, falando que a pessoa não podia cortar os pelos da perna, da axila. Você acha que Deus mesmo gostaria que tirássemos a nossa liberdade de desejo, de expressão? É claro, estamos falando de coisas lícitas, coisas que são funcionais na nossa vida. Nós estamos falando de coisas erradas, grosseiras, que têm a ver com aquilo que se descreve como os sete erros capitais de Santo Agostino. Desculpa, Santo Inácio de Loyola, na verdade. Então, ou seja, são como, por exemplo, luxúria, ganância, guludice. Nós estamos falando dessas coisas. Nós estamos falando, o dogma é uma coisa que, assim, a religião te impõe uma forma de viver. E quando, na verdade, o mago da vida, ele deve viver sua própria consciência. Deve fazer emergir do subconsciente essa relação com a vida. Então, eu vivo, eu me expresso, eu caminho dentro de uma filosofia de vida que tem a ver com tudo o que eu aprendo. Então, eu coloco as minhas rotinas, os meus hábitos encaixando-se dentro disso. Mas há um item muito importante que o que o mago não deve ser, que é o que eu quero falar hoje nesse vídeo. Quando eu digo mago, gente, não tenham preconceito com essa palavra, porque, na verdade, ela simboliza esse mestrando, esse mestrado que a gente trabalha aqui. Os meus alunos já entenderam isso. Esse mestrado é o que é um caminho de estudo. Que um dia se complementa ao outro e a cada estação, eu sempre invoco a cada um de vocês para que cada 90 dias mudem seu treinamento pessoal. Escolham seu treinamento pessoal. Eu dou essa liberdade. Para alguns, talvez, eu poderia dar o direcionamento direto, mas eu procuro sempre deixar a liberdade em primeiro lugar. Se a pessoa se conquistar, se convencer, tudo bem. Mas eu quero ler um trecho aqui para vocês, para vocês entenderem do que nós estamos falando aqui e a gente vai debatendo este texto. Eu separei exclusivo para você que está aqui, que chegou até aqui no vídeo e que está querendo entender um pouco mais sobre a pragmagia. Mas antes, pragmagia, eu queria explicar para vocês que tem a divisão de pragma. Pragma vem da palavra pragmático, da pessoa pragmática. E eu vou ler primeiro o que o Google descreve de uma pessoa pragmática. Depois você pode ir lá e conferir e veja se isso vai encaixar com a magia. Pragmático é uma pessoa com origem no grego. Pragmático é aquilo que contém considerações de ordem prática, realista, sem rodeio, com alvo bem definido, sem subterfúgios. Ser pragmático é ser prático, é ter objetivos definidos, é fugir do improviso. Como a gente sempre fala, o improviso é para amadores, profissionais, pessoas que sabem realmente, tem um caminho, um método. Assim é o mago pragmático. Nós sempre desenvolvemos e buscamos recursos e meios testados, comprovados, para que você possa viver bem. Para que você tenha uma vida financeira boa, para que você tenha uma saúde boa, nós somos um conjunto. Então, para que você tenha uma saúde espiritual boa, muitas vezes, certas religiões não vão fazer com que você tenha uma saúde espiritual. Na verdade, algumas religiões fazem com que você perca um bom tempo da sua vida. Amadurecer, a gente amadurece com a vida, vivência, conversando com as pessoas, mas a religião pode travar muito tudo isso. Olha, não converse com pessoas de outra religião, não se case com pessoas de outra religião, é porque disse, porque daquilo. Então, os dogmas de uma religião podem travar você de um jeito em que você deixa de conseguir viver exatamente como você gostaria. Mas vamos ao texto aqui, para que você entenda o que não deve existir no mago e que tem que ser resolvido. Por isso que a gente usa as ferramentas que eu já falei aqui no canal. Estão cronoterapia, cronobiologia, biopsicoenergia. Então, tem vários recursos que a gente vai falando aqui. Olha as aulas passadas, que você vai ver o tanto de coisa que a gente já falou. Que às vezes a minha cabeça chacoalha de tanta informação. Mas vamos lá para você compreender. Tornar-se um mago requer, antes de tudo, uma boa dose de autoconhecimento. Alguém com baixa autoestima, saúde abalada, criança interior ferida, está longe de preencher pré-requisitos necessários à carreira. Nós começamos aqui o texto, já colocando o que? Porque algumas pessoas dizem assim, olha, eu tento utilizar esses métodos, mas isso não dá certo para mim, não funciona. E é muito simples. Não funciona porque você tem uma carga ali dentro de problemas muito grande. E você precisa se livrar disso. Como alguém vai falar de magia, se tem uma vida financeira toda bagunçada. E aí, vamos dizer assim, a primeira coisa que ela vai querer na magia é que ela dê dinheiro para ela. E aí você vai entender assim, que de início a magia, ela te protege da magia, da falsa magia. Dos enganadores, dos ilusionistas que existem hoje em dia. Desses coaches fantásticos que prometem undos e fundos a todo mundo e que, na verdade, não cumprem nada. Então, nada daquilo que ele prega funciona de fato. Funciona para ele que vende cursos. Mas para você, na prática, é muito importante que você entenda que o que vale é as coisas que vão modificando realmente o seu convívio com pessoas. Realmente o seu convívio com o seu corpo, com o seu espírito. Mas se você tem uma criança ferida, se você tem problemas psicológicos, como eu já falei, o pragmágico, o pragmago, ele usa tudo em volta como ferramenta. Ele é um administrador da própria evolução. Então, se no caminho da evolução ele detectou que ele não tem um psicológico bom, tem coisas ainda a ser definido, que atrapalhe ele a conversar com pessoas, que atrapalhe ele a entender pessoas, conviver com pessoas. Procure um terapeuta, um psicólogo, ou leia muitos livros de psicologia. Seja um autodidata, você consegue também. Mas, claro, se você puder pagar um profissional, Ah, eu estou ferrado financeiramente. Então vamos arrumar a vida financeira primeiro. Vamos se acertar para que você possa ir a fundo e sentar e estudar com completude, para que isso realmente transforme a sua vida. Vamos continuar aqui o estudo. Algumas pessoas apresentam ainda uma disfunção conhecida como aleximitimia. Então, as pessoas apresentam essa disfunção, que consiste em não encontrar palavras para descrever uma certa emoção, porque não é capaz de senti-la. Aqui, gente, é aquela coisa assim, como a gente vai evoluir se a gente perdeu a capacidade de ter sentimentos, de sentir as coisas à nossa volta, de entender as coisas à nossa volta. Como a gente vai conseguir fazer o caminho do mago sem viver, sem vivê-lo, sem sentir pedaço a pedaço? Porque uma das regras do caminho do mago é ele sentir a vida ao máximo. Então, ele vai daqui e ali resolver uma coisa pequena, mas ali ele encontra experiências, pessoas, tatuagens, vislumbres, animais, coisas que estão passando a todo momento. Lembre-se, temos que vencer a conveniência e absorver a coincidência, para entender o que o universo, na leitura da vida, nos põe, nos mostra. Então, aí, tem pessoas que estão travadas emocionalmente. Elas não conseguem amar, elas não conseguem se entregar, elas não conseguem sentir, porque o medo da vida as bloqueou. E o medo nos bloqueou também. E a proposta, que é o principal dos nossos vídeos, é você vencer o medo pela razão, pela compreensão. É vencer o medo pela reflexão. Para que ele tenha o tamanho certo do perigo que ele é. E se é que ele existe em alguns casos. Mas, na maioria dos casos, a coisa é inflada, é aumentada pela mídia, pelo que se fala, as conversas das pessoas estão sempre tentando emocionar as outras. Em vez de informar, passar confiança, motivação, uns aos outros estão sempre colocando medo um no outro. Veja se as conversas não são assim. Você tenta falar para alguém que você vai começar um projeto, para você ver. Poucos vão te impulsionar. Sabe? A não ser que seja um mentor de uma área específica, ele sim vai te impulsionar naquela área. Mas, do contrário, a maioria das pessoas colocam medo. Então, é preciso se resolver. O primeiro passo é um trabalho interno, de autoconhecimento, de mudança. É preciso fazer essa mudança. Você precisa ter esse chacoalhão. Senão, você não acessa o inconsciente. Você vive o consciente. E o consciente é arrebatado de um lado para o outro, numa conversa, no medo que alguém coloca. Agora, ao passo que a minha força inconsciente vem, eu pondero as coisas, eu observo, eu olho e falo, opa, esse aqui não é o caminho. Se tiver que fazer o caminho, parei. Senão, vamos continuar nosso estudo aqui. Uma pesquisa demonstrou que certos ex-combatentes do Vietnã tornaram-se incapazes de demonstrar qualquer emoção, mesmo diante de fatos expressivos, com a morte de uma pessoa ferida, ou com a morte de uma pessoa querida, ou com o nascimento de um filho. Então, mostrou aqui que os soldados do Vietnã, quando eles voltaram para a guerra, eles estavam tão interiorizados e bloquearam tantas emoções que eles já não sentiam mais nada. Eles viam as coisas, ah, nasceu um filho, tá, morreu alguém, tá bom. Agora, quantas pessoas hoje estão assim somente com a vida, com as dores da vida, dores pequenas, e as pessoas já estão frias? Ah, olha, morreu, tem um mendigo ali na rua, não sei o quê. Num dia frio, ele nem se lembra. Quer dizer, então, tipo assim, é uma frieza de espírito que não tem tamanho, nós não nos comovemos mais. A televisão nos deixou blindada. Então, é uma palavra que nós vamos ter que aprender aqui, ó. Eu não conheci essa palavra e adoro conhecer novas palavras. Alexitimia. 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 Consiste em não encontrar palavras para descrever certas emoções, porque não é capaz de senti-la. Então, a pessoa, ela não é capaz de sentir a emoção, então, depois, a minha comunicação fica fragilizada, eu não consigo comunicar e falar de um jeito certo, para que você possa entender e também aprender falando palavras emocionais. eu passo a identificar também quando alguém fala palavras emocionais comigo, entende? É isso que a gente tem que compreender, que quando eu passo a emanar emoção, eu reconheço a emoção na outra pessoa. Eu posso saber quando realmente ela está. Hoje, as pessoas mentem uma para as outras, as outras não conseguem sacar mais. mas o mago que aprendeu a refinar suas emoções, ele reconhece uma emoção verdadeira. Ele conhece o aspecto da segunda mente que eu sempre falo para vocês, a mente oculta. Então, ele olha assim, ele sabe que está conversando com o consciente, mas que por trás tem alguém que ambiciona ou deseja alguma coisa. Essa sacada é interessante, porque quando você está conversando com alguém, ele fala assim, por que você quer tanto isso? só fica assim, quer dizer, ela está fazendo rodeios, mas você já captou o que ela quer. Por que você quer isso? Então, essas coisas chocam a gente, porque você pega de surpresa, porque você consegue captar a mente oculta. Então, isso é muito legal, gente, é um assunto interessante. Então, por que bloquearam? Por que bloquearam totalmente suas emoções para combater frente a frente o inimigo? Depois, não conseguiam mais senti-las nos momentos apropriados. Podemos nos deixar enredar por essas armadilhas a todo momento. Pessoas solitárias podem se tornar incapazes de ter relação amorosa. Filhos criados sob regime autoritário podem se tornar pais que não conseguem expressar sua afeição em relação aos próprios filhos. Então, gente, aqui você percebe uma coisa que fala já da importância dessa emanação. Como eu, que sou um mago, ou você que está vivenciando a praga e magia, não vai usar a palavra para tocar o coração do seu filho. Mas se você não tem emoção, se você não sentiu isso, como você vai sentir? Então, uma pessoa que ela foi maltratada pelos pais, quando ela é pai, ela vai evitar maltratar os filhos, mas algumas outras emoções de afeto que ela também não teve, ela não vai levar em consideração que é bom. Capitou? Eu conserto os erros dos meus pais, mas além disso, existe uma coisa, uma vivência saudável que tem o toque, que tem as palavras, que tem o amor, que tem o abraço, tem o afago, tem coisas gostosas que só quem vivenciou pode fazer. Mas se você não vivenciou, não quer dizer que você não possa revitalizá-las, aprender a ativar tudo isso. Para isso, que a praga e magia pode te ajudar. É nesse ponto que ela vai entrar modificando você e você vai se tornando uma pessoa melhor, um amante melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um amigo melhor, sabe, que não está tão preocupado em si mesmo ou em si mesma, que começa a preferir ouvir mais, a tentar treinar essa mente oculta, você vai treinar captando. O que você quer dizer com isso? Ah, você quer dizer isso, né? É isso que você está querendo dizer? uma prática, é um treinamento, mas para isso você tem que ter um trabalho de libertação, você tem que se livrar, liberar um pouco tudo isso, ficar tranquilo, aí sim a coisa melhora. Então, não é que um pragmago não tenha religião, ele prefere estudar todas, ter a liberdade de estudar todas, pegar o que há de melhor em todas elas e colocar na sua vida. vendo pessoas todos os dias, conversando com pessoas, eu prefiro pegar o melhor de todas elas e colocar nos meus hábitos, nos melhores hábitos de todos, eu coloco em mim. Eu vou fazendo essa inserção em mim e vou me modificando, me conhecendo, abrindo de novo as emoções para que eu não caia na frieza emocional. Então, esse que é um ponto. Deixa eu ver se a gente encerrou aqui. O que geralmente ocorre nos processos de alexitimia não é a negação. Isso não aconteceu. Mas, a recusa aconteceu, mas não tem importância. Olha que importante isso aqui, gente. Aqui é a chave dos traumas. O que geralmente ocorre nos processos de alexitimia não é a negação. isso não aconteceu. Não é que aquilo aconteceu. É fato que aconteceu. Mas, a recusa. Tipo assim, você se recusa, aconteceu, mas não tem importância. Como assim não tem importância? Uma pessoa morreu, um filho nasceu, algo, você consome a vitória. Como assim? É preciso aprender de novo a comemorar as pequenas coisas simples para ir evoluindo. Porque assim você também aprende o quanto é importante comemorar com os outros a vitória dos outros também. O momento dos outros. Então, há muita coisa que a gente precisa tratar, gente. E, hoje, fica esse ponto que talvez a gente coloque aqui, e assim você aprende a falar a palavra assim como eu também estou aprendendo aqui, alexitimia. isso, alexitimia e a pragmagia, para que você compreenda um pouco mais. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você. Obrigado por sua presença, se inscreva, considere ser membro aqui do canal. Tchau. Tchau. Tchau.